Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Hoje eu vou mostrar como você faz o cadastro na Frenet e como que você faz a integração lá na Nuvem Shop. Mas antes de iniciar a explicação, eu quero dizer que para os inscritos do canal e para os visitantes também, eu consegui um cupom de desconto de 10% e esse cupom chama 10CVD e no decorrer do vídeo eu vou explicar para você, depois que o cadastro já estiver pronto, como que você aplica esse cupom. Então primeiro você vai clicar aqui em começar agora, então você vai inserir o e-mail, vai clicar em não sou um robô e em cadastrar. Agora você vai inserir os seus dados de acesso, você vai digitar o seu nome completo, o nome da sua loja, a plataforma, que no caso aqui é a Nuvem Shop e você vai inserir uma senha. Ok, agora você clica em continuar, eu vou fazer aqui um cadastro como pessoa física, porque eu já fiz meu cadastro na Frenet e eu estou fazendo esse vídeo aqui só para explicar para vocês como que funciona. Então preenche os dados, clique em continuar e agora você vai inserir o CEP da tua localidade para que seja identificado quais são as melhores transportadores para aquela localização. E aí agora você vai inserir o endereço, endereço, número, bairro, cidade já está preenchido, estado, complemento não tem, telefone ou celular e clique em finalizar. Então agora já apareceu aqui o painel inicial, o dashboard da Frenet. Agora que o cadastro está pronto, a gente vai lá na Nuvem Shop, então agora eu vou vir aqui em configurações e vou lá onde está listada a Frenet aqui e vou clicar nesse símbolo aqui de mais e clica em integrar Frenet. Aqui está falando que é para criar uma conta, mas a conta já está pronta, vamos para a seguinte. Frenet, permissões, ok, permissões, apenas leitura, ok. Está falando os dados que a Frenet vai ter acesso, tudo tranquilo, clique em aceitar. E automaticamente já foi feita a integração porque eu estava logada ali na página da Frenet. Então aqui na página inicial da Frenet o que você precisa fazer? A primeira coisa é fazer essa confirmação aqui. Você precisa validar o seu e-mail e o seu celular. A sua conta só vai estar liberada depois de você fazer essa validação. Então para você que não vai utilizar do serviço de transportadoras, a configuração se encerra aqui porque vai passar a aparecer nos seus anúncios lá no Nuvem Shop, cotações dos correios com o valor descontado. A partir de agora então, o que pode ser feito é as configurações que eu citei lá no vídeo de apresentação que é você aumentar o prazo, colocar restrição e etc. Mas essa parte eu vou fazer outros vídeos sobre isso. Nesse vídeo a intenção era só explicar como fazer o cadastro e como fazer a integração. Agora no caso de você que faça a opção por contratar o serviço pago para adicionar transportadoras, como que vai funcionar? Aqui na página inicial você vai clicar aqui em frete barato com transportadoras e vai preencher esse perfil aqui para que a Frenet analise quais são as melhores transportadoras que ela pode te indicar. E aí então a Frenet vai adicionar essas transportadoras no seu cadastro. E além dessas transportadoras, aqui em transportadoras tem uma lista de transportadoras. Está desativado aqui porque nesse cadastro não está com o plano pago. Mas tem uma lista aqui de transportadoras, que é uma lista imensa, enorme, como vocês podem ver aqui, para que você possa adicionar outras transportadoras que te interesse, além de poder adicionar outra transportadora que tenha na sua cidade, por exemplo. Esse aqui é um cadastro que eu fiz só para mostrar para vocês como fazer o cadastro. Agora eu vou para o meu cadastro, que já está pronto e integrado com a Nuvem Shopping, para vocês verem como que aparece. Então esse aqui é o meu cadastro, que já está integrado com o meu site. Eu já fiz todas as validações, eu já preenchi o perfil. E para aplicar o cupom de desconto que eu mencionei no começo do vídeo, você vem aqui no seu nome e clica em dados cadastrais. Um pouco aqui abaixo, em plataforma, tem um campo aqui escrito código promocional. É aqui que você vai precisar inserir o código 10CVD para conseguir 10% de desconto na mensalidade do seu plano pago. E aqui em transportadoras, vocês podem ver que já está ativado essas quatro transportadoras aqui, além desses outros tipos de envio aqui dos correios que já estão ativados. E aqui embaixo vocês podem ver que está ativado também as demais transportadoras para serem adicionadas. Agora eu vou mostrar para vocês como que está aparecendo agora os resultados de frete na minha loja. Antes só aparecia o frete dos correios, o PAC, o CDX e a carta registrada. Olha como está aparecendo agora. Eu vou digitar o CEP da minha cidade só para fazer uma simulação. Aqui olha, essa opção aqui que está escrito correios, aqui na frente o CDX e o PAC é o que já estava pré-configurado e a carta registrada, que é uma modalidade de frete personalizada que eu criei, que é R$15,00 fixos. Então o CDX dos correios está aparecendo R$21,00, o PAC R$21,00 porque está aparecendo o mesmo preço, porque é na minha cidade. Mas olha a diferença. O CDX aqui, pelo contrato da Frenet, passou de R$21,00 para R$10,52,00. É uma diferença gritante. Então, mesmo que você não use transportadora, não há razão ou porquê de você não instalar agora a Frenet na sua loja para já começar a usufruir desse tipo de desconto. Claro, nem sempre vai ser um desconto dessa magnitude, né? Que é quase 50% de desconto, mas é porque é na mesma cidade. Mas já é uma diferença absurda, né? E apareceu também as transportadoras que foram adicionadas lá na minha conta. Essas três transportadoras aqui, Grupo Pires, Sequoia e Fedex. Aqui, esses preços não são interessantes, porque na minha cidade, obviamente, os correios vão ser imbatíveis. Então eu vou pegar outro CEP. Primeiro eu vou colocar um CEP de Campinas e depois eu vou colocar um CEP do Norte. Então eu vou colocar o CEP de Campinas primeiro. E agora já apareceu, inclusive, outras opções. Mas primeiro vamos ver as opções aqui que já estavam no meu site. O que apareceria se eu não tivesse colocado a Frenet? O PAC aqui por R$ 24,30. O CEDEX por R$ 25,80. Então as demais opções que apareceram são todas mais baratas do que as opções que já estavam no site. O mini envios dos correios apareceu por R$ 12,55. Isso aqui é fruto do contrato da Frenet. A transportadora está aparecendo R$ 13,84. Vocês podem ver que a diferença aqui é muito pequena, é bem interessante. A Sequoia R$ 14,00. O PAC pelo contrato da Frenet está R$ 17,94. Então olha a diferença aqui do preço que eu estava praticando e do preço que passou com a Frenet. E o CEDEX é a mesma coisa. Dá para notar a diferença absurda. Então agora eu vou simular um frete do Acre. Então aqui no caso, novamente, o que já estava pré-configurado ficou mais caro. O CEDEX ficou R$ 152,60 e o PAC R$ 126,90 para um produto de 300 gramas. A opção mais barata com certeza foi a carta registrada. Mas para quem não tem confiança nessa modalidade, apareceu aqui em seguida o Minivius, que é R$ 25,74. Que tem uma diferença absurda com o PAC, que seria o segundo mais barato. E olha a parte mais interessante de todas. O PAC aqui, que seria o mais barato, de R$ 126,00. A transportadora está cobrando R$ 30,32, quando os correios estão cobrando R$ 126,90. Tem uma diferença só de R$ 5,00 aqui para o Minivius. Então eu espero que com esse exemplo você consiga visualizar o impacto que isso pode ter nas suas vendas. Um impacto positivo, porque olha para você ver a diferença do preço regular e o preço quando você oferece com a Frenet. Então a gente já deu o primeiro passo, fizemos o cadastro, integramos com a Nuvem Shop. Agora você que vai fazer do zero, você precisa fazer a validação primeiro. Depois que você fizer a validação, o frete dos correios já vai estar disponível e ativado na sua loja. E aí depois você pode fazer as configurações que você achar necessária, que eu vou explicar nos próximos vídeos, para já começar a usufruir desse frete. E se for interessante para você já começar a usar a transportadora de cara também, você precisa em seguida pedir que a Frenet analise quais são as melhores e começar a usufruir desse serviço também. Só lembrando de uma coisa extremamente importante para todo mundo que for adicionar a opção de transportadora, você precisa emitir nota fiscal para usufruir dessa modalidade de frete. Não tem como enviar com declaração de conteúdo na absoluta maioria das transportadoras, exceto a Jadlog. Eu estou muito satisfeita com o resultado, analisando lá os exemplos do CEP, porque eu sei que isso vai viabilizar muitos vendedores a aumentarem as suas vendas no site. Então eu espero que essa informação realmente tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima!